Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Galera, e hoje irei falar a respeito da Nubank, é isso mesmo A Nubank que nos últimos dias aumentou o limite de alguns clientes para um valor bem significativo, tá galera? Então se você é cliente da Nubank, tem cartão de crédito e quer saber mais fica até o final desse vídeo para você conferir quais foram os aumentos de limite que esses clientes tiveram, tá bom? Mas antes de começarmos, já quero pedir seu like nesse vídeo e também a sua inscrição Aproveite também e ative o sino de notificações para não perder as próximas novidades, tá bom? E comentem aqui abaixo se você também recebeu aumento de limite no cartão Nubank Lembrando que o seu comentário é muito importante para a nossa comunidade Bom galera, a gente sabe que nos últimos meses os bancos digitais têm reduzido bastante o limite de vários clientes Inclusive aí, Banco Original, Banco Pan, PicPay e principalmente o C6 Bank, tá galera? E muitos outros aí, é reduzir o limite de vários clientes Inclusive alguns clientes chegaram até ter as suas contas bloqueadas Já de forma contrária, o Banco Inter e o Nubank mantiveram aí os limites dos seus clientes estável, tá? E muitos tiveram aumento de limite aí nessas duas contas digitais E hoje, especialmente a respeito da Nubank, vou te mostrar alguns clientes que tiveram aí bons limites Bons aumentos de limites aí no cartão Nubank Lembrando, tá galera, que não foi aumento de limite em massa Foi apenas alguns aumentos aí que tiveram no decorrer da semana, tá bom? E fiquem atentos se você tem conta Nubank Para ter aumento de limite aí, né? Para facilitar mais o aumento de limite Basta você fazer a portabilidade de salário, né? Pagar seus boletos aí através da conta Nubank E principalmente, galera, estar atualizando o seu endereço e a sua renda, tá bom? Essas são algumas dicas muito importantes se você quer ter aumento de limite aí no seu rostinho, tá? E outro detalhe aí muito importante, pessoal É que ao pagar a sua fatura da Nubank O interessante é você fazer um Pix e pagar através do dinheiro em conta Isso vai ajudar bastante aí Até porque você já vai estar fazendo uma movimentação na sua conta da Nubank, né? Você traz o valor da fatura aí Lá da outra conta, transfere para a Nubank via Pix e paga o seu boleto Sem copiar o código de barras, tá? E isso, além de mostrar a movimentação na conta Você paga também a fatura do seu cartão pela conta E reforça mais o seu futuro aumento de limite, tá bom? Bom, galera, sem muita enrolação Vou mostrar para vocês aqui, né? Alguns prints que eu tenho disponível de alguns clientes Que tiveram aumento de limite aí na Nubank, tá? O número print aí na tela, vocês podem ver Que o aumento desse cliente foi para R$3.950, né? Para quem conhece aí a Nubank Sabe que de fato os limites são bem baixinhos, né? Gira em torno aí de R$50, R$100, R$300, R$400 e até R$450, né? Que são os valores populares da Nubank E esses clientes aqui tiveram esse salto gigantesco Do aumento de limite, tá, galera? Como vocês estão vendo aí na tela R$3.950, R$3.950 E aqui, galera, no próximo print aí Como vocês estão vendo O aumento de limite desse cliente Foi para R$6.100, né, galera? Um limite muito bacana Se tratando aí da Nubank, tá? Então aí foi um aumento bem elevado Através de movimentações Através de pagamento de boletos E etc O cliente aí conseguiu Esse limite de R$6.100 E o próximo print aqui Foi um limitaço aí, galera Que eu vi Foi um dos maiores, né? Até o momento Nesses dias Foi de R$14.000 É isso mesmo R$14.000 aí No cartão roxinho da Nubank Como eu falei, pessoal Vindo da Nubank É um excelente limite, tá, galera? Um super limite Então Com essas dicas aí que eu te falei Nos próximos meses Você pode estar conseguindo Um bom aumento de limite, tá, pessoal? Basta fazer O pagamento da sua fatura em dia Trazer o seu salário E também, galera Uma dica bem interessante É você fazer O Open Bank, tá? Fazendo isso Você ajuda a Nubank A te conhecer melhor Através aí Dessa análise Que ela vai fazer Nas outras contas Você pode estar conseguindo Um limite bem top, tá? Comenta aqui abaixo Se você teve Aumento de limite Na Nubank Por esses dias E se não teve Continue trabalhando Sua conta, tá, galera? Porque está chegando aí É o período da Black Friday E também o período do Natal, né? Já novembro e dezembro São os meses Que mais aumentam o limite Libera empréstimo E cartão de crédito, tá bom? Então Essa é a hora De você começar a trabalhar Sua conta E também O seu cartão de crédito E vou ficando por aqui Com mais esse vídeo Um forte abraço A todos vocês E a gente se vê Na próxima Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend Tchau.